E aí gente, aqui é o Rafael Ferreira e nesse tutorial vou mostrar pra vocês como criar raios de luz no Photoshop. A gente vai utilizar algumas ferramentas como degradê, níveis, equilíbrio de cores e o modo de mesclagem luz indireta, que é o soft light na versão em inglês. Isso fica muito legal quando a gente tem um fundo com bastante iluminação ou quando tem algum flare na imagem. Fica legal a gente inserir alguns raios como esse que eu vou mostrar. Então, vamos ver aqui como fazer. Eu estou com essa imagem aberta e eu vou inserir alguns raios vindos aqui de cima. Pra fazer isso, o primeiro passo é criar uma nova camada de ajuste de degradê, que é aqui no quarto ícone da paleta de camadas, eu vou clicar e vou navegar até degradê, que é o gradient na versão em inglês. Ele vem sempre por padrão, um degradê linear com a cor que está selecionada aqui na cor de primeiro plano. Só que eu vou alterar esse degradê completamente, eu vou mudar ele clicando aqui no formato do degradê. Eu não vou clicar na setinha porque eu quero abrir essa outra caixa de diálogo, então eu clico no degradê mesmo. Quando eu abrir essa caixa de diálogo, eu vou trocar o tipo de degradê de sólido pra ruído. E ele vai fazer um degradê com várias cores, com várias transições. E aqui eu vou apertar em randomizar aqui, pra encontrar um degradê que tenha bastante contraste, bastante variações de luminosidade nas linhas, tá? Um que tenha bastante diferença. Olha só, esse aqui tá legal. Tem vários raios claros, tem bastante variação, então eu vou selecionar esse degradê aqui. Ok. Agora no ângulo eu vou definir a posição que o meu degradê vai ter. Então se eu quero fazer com que ele esteja saindo do céu aqui dessa região, eu vou posicionar ele dessa forma. Um pouquinho lateral. Ok. Agora tá pronto o formato do meu degradê, eu preciso pressionar ok e transformar esse degradê numa camada de pixels, porque até então ele é uma camada apenas de ajuste. Agora eu vou rasterizar essa camada pressionando com o botão direito e apertar em rasterizar camadas. Agora sim ela é uma camada de pixels que já tem uma máscara branca aplicada nela. Qual que é o próximo passo? Agora que eu tenho o degradê e uma máscara, eu preciso eliminar essas cores que não são exatamente as cores que eu quero para os meus raios de luz. Então, para eliminar as cores, eu vou pressionar Ctrl Shift U e ele vai remover toda a saturação. Ok. O que eu vou fazer agora? Eu vou contrastar ainda mais esses raios para fazer com que eles fiquem mais intensos na hora que eu trocar o modo de mesclagem da camada. Então, eu vou pressionar Ctrl L para abrir os níveis, que vai me permitir deixar o branco mais branco e o preto mais preto. Então, eu vou puxar aqui o preto e o branco. Isso daqui não tem um valor exato, eu vou puxar até eu achar que está bom e eu posso também modificar depois que eu estiver vendo o resultado pronto já. Então, assim eu acho que está ok. E agora, eu vou colocar uma cor nesse degradê. Para ele não ficar só cinza, eu vou colocar uma cor pressionando Ctrl B. Ctrl B é o equilíbrio de cores e eu vou colocar algumas cores que já vão combinar com a imagem que eu estou adicionando esses raios. Então, eu vou colocar um pouco de vermelho, um pouco de magenta e um pouco de azul. Vou colocar também, é importante colocar aqui nos highlights, nas altas luzes, realces na versão em português. É importante colocar a cor aqui também, já que são raios de luz, eu preciso colorizar esses raios aqui nos realces. A cor também eu posso intensificar depois. O importante aqui é criar uma base. Ok, deixei os raios rosados aqui, pressiono OK e agora eu vou trocar o modo de mesclagem dessa camada aqui de normal para Soft Light, que é o luz indireta. Olha só, quando eu passo para a luz indireta, ele já vai se mesclar com a imagem. Agora eu só preciso deixar ele mais perfeito, usando os mesmos ajustes e a máscara para definir a região que eu quero que ele apareça. Então, a primeira coisa que eu vou fazer agora é inverter essa máscara pressionando CTRL I. Ele vai inverter a máscara para preto e todo o degradê que a gente fez vai desaparecer por enquanto, porque o preto esconde todo o conteúdo da camada, que no caso é o degradê. E agora eu vou utilizar a ferramenta degradê, que é diferente do ajuste. Primeiro a gente usou o ajuste para criar o degradê e agora eu vou usar a ferramenta degradê que vai fazer degradês, mas eu posso utilizar ela na máscara também. Então, olha que legal. Eu posso pegar a ferramenta degradê, com a cor branca, que é a cor que eu preciso usar para revelar os raios de luz, eu vou selecionar o degradê radial, que ele vai fazer um branco radial. Ou seja, ele vai revelar isso em um círculo. E aí eu consigo ter uma transição muito suave nos raios de luz que eu criei. Ele vai começar suave, vai ficar intenso no centro e vai terminar suave. E agora ele está praticamente pronto. Eu vou clicar aqui na camada, vou pressionar CTRL L mais uma vez, e agora eu vou deixar esse degradê ainda mais contrastado. Agora que eu estou vendo ele pronto, eu vou deixar ele mais contrastado. Olha só, antes, depois. E eu ainda posso, na máscara, pegar o pincel com a cor branca e adicionar em áreas que eu acho que deveria aparecer e que ainda não estão aparecendo. Ao mesmo tempo em que eu posso pressionar X, pegar a cor preta e pintar nas áreas que esse degradê não deve aparecer, como aqui na mão, não faz sentido ele estar por cima da mão dela, nem do rosto. Então eu pego o pincel em preto e removo. Olha só. Aqui então, o degradê está pronto. Eu vou segurar Alt e clicar na máscara para ver como que a máscara ficou. Olha só. Toda a região aqui onde está branco e tem tons de cinza, é onde os raios de luz estão aparecendo. E aí, com poucos passos, a gente consegue inserir um efeito muito legal que serve para muitos tipos de foto. Depois a gente pode trabalhar com opacidade, se ficou muito forte. E se a gente ainda não conseguiu a intensidade ideal, se precisa ser mais forte, dá para duplicar essa camada. Olha só, fica bem mais forte. Não é o caso para essa foto. Vou deletar. Vou trabalhar aqui com uns 80% com esses raios de luz. Então é isso, gente. Esse foi o tutorial de como inserir raios de luz no Photoshop do zero, usando degradês, níveis, equilíbrio de cor e o modo de mesclagem luz indireta. É um passo a passo bem fácil, que dá para decorar bem rápido. Mas eu ainda vou deixar aqui na descrição um passo a passo em texto, caso você prefira acompanhar em texto. E também vou deixar alguns degradês prontos já para download, para não ter que estar criando esses degradês todas as vezes que a gente for fazer um tratamento, uma foto que a gente queira inserir. Então, não deixem de se inscrever no canal. A gente vai ter mais vídeos como esse por aqui. e siga a nossa página no Facebook e o Instagram para estar sempre ligado no que a gente está postando, no conteúdo que a gente está produzindo. E até o próximo vídeo.